Fala galera, dando continuação então aqui ao que conversávamos no bloco passado, conversando sobre tutelas provisórias, vamos ao artigo 300 do CPC, nós já lemos até o 299, olha só, vou ter aqui alguns slides, que beleza hein, slide todo colorido, quem chega depois não entende nada né, mas quem pega durante vai, garanto que vai na boa, artigo 300 do Código de Processo Civil, agora a gente começa a ir para uma pegada mais específica, procedimental e de requisitos tá, então fiquem atentos que tem muita coisa relevante aqui para a gente ler, artigo 300 do CPC, a tutela de urgência, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, trocadilho bacana né, tutela de urgência e de evidência, aí o cara me mete no capítulo 300 que evidenciem, parece sacanagem, mas vamos voltar aqui, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos, óbvio, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, lembram que eu falei que nas tutelas provisórias de urgência nós tínhamos dois requisitos, a própria urgência que também é chamada de perigo da demora ou periculum in mora né, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e na probabilidade do direito, probabilidade do direito, que é a chamada fumos boniúris ou fumaça do bom direito, então a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e, e se é i, significa adição, ó, é um mais o outro, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo primeiro. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir calção real ou fidejussória idônea para ressarcir os eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a calção ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então, meus caros, também pode ser exigido pelo magistrado, não é comum, mas também pode, né, em todas as provisórias de maior impacto, maior vulto, também pode ser exigido a calção. Além de você ser obrigado a provar que o seu pedido é urgente e que você tem uma boa probabilidade do direito, elementos que dão a ideia de que você está certo, o juiz também pode exigir de você a prestação de uma calção, que pode ser real ou fidejussória, real, calção real, propriedade, imóvel, calção fidejussória, fiança, ou seja, pessoas, tá bom? Então, parágrafo 2º do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. liminarmente, nós já conversamos sobre isso, para o Código de Processo Civil de 2015, significa antes de ouvir a parte contrária. A justificação prévia acontece geralmente por meio de uma audiência de esclarecimento de fatos. Então, o juiz, ele determina a oitiva da parte requerente, em mesa de audiência, para esclarecer melhor os fatos, os elementos que constam os autos, e decidir se ele vai deferir ou indeferir a tutela provisória pleiteada. E, por fim, meus caros, nós também já conversamos sobre isso no bloco passado, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade nos efeitos da decisão. Ou seja, para tutelas provisórias de urgência, além de vocês terem que comprovar a própria urgência, a probabilidade do direito, eventualmente prestar calção, vocês também têm que comprovar se o juiz assim determinar a possibilidade de reversibilidade da medida. E, para ser bem direto e objetivo, significa que isso pode ser convertido em perdas e danos e a reparação pode ser feita para o caso de eventual revogação da medida em algum momento que essa reparação pode ser feita. porque, evidentemente, meus caros, não dá para você falar em retomada do status quo ante, não dá para você falar de voltar no tempo. Se eu requerir, por exemplo, uma tutela provisória que se materializou na realização de uma cirurgia na minha coluna, eventualmente, depois essa tutela provisória não foi confirmada em sentença, ou seja, ela foi revogada, eu não posso desfazer a cirurgia na minha coluna, mas eu posso reembolsar a parte contrária quanto aos custos da realização da cirurgia no começo do processo. Então, reversibilidade da medida não é exatamente retomada do status quo, mas é sim a possibilidade da conversão de um eventual obrigação de reversibilidade, conversão dessa obrigação em dinheiro, ou seja, é uma obrigação de reparação em relação aos efeitos da decisão provisória que foi revogada em outro momento. Revogada ou modificada? Então, o artigo 300, ele versa sobre os requisitos para a concessão de uma, olha só, atravessando o slide todo, tutela provisória de urgência. Beleza, galera? Vamos avançar? Eu coloquei aqui esse slide em branco, não foi por acaso. Eu venho aqui agora com a letra preta, tá? Eu vou citar alguns exemplos de tutelas provisórias de urgência. Vou até botar uma letra mais bonita. Exemplos de tutelas provisórias de urgência. Primeiro eu vou dar um exemplo de uma tutela provisória de urgência cautelar. E depois eu vou dar um exemplo de uma tutela provisória de urgência antecipada. Imaginem vocês que João e Maria são casados. João e Maria casados. que ao longo dos anos de casamento, dos 20 anos de casamento, eu já falei sobre isso em blocos passados, mas eu vou reiterar esse exemplo para vocês pegarem agora sobre uma nova perspectiva. Ao longo dos 20 anos de casamento, João administrou os bens do casal. Quando eles finalmente resolveram se divorciar, João estava na posse dos bens, todos os bens. Inclusive, a grande maioria dos bens estava acessível tão somente a João e em nome de João ou em nome de empresas que João era o único administrador. tudo bem. Esse casamento tinha um regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo tudo que o casal construiu a partir do casamento deve, em tese, compor o patrimônio comum de modo que pertence aos dois. Ônus e bônus. Dívidas e patrimônio. Pois bem, quando eles resolvem divorciar de fato, Maria toma ciência de que João está dilapidando o patrimônio. Ou seja, João espertamente está colocando o patrimônio em nome de terceiros. por que ele está fazendo isso? Porque quando chegar no final do processo de divórcio, no momento da partilha de bens, grande parte ou a totalidade dos bens já não estarão mais em seu nome. De modo que já não haverá mais o que partilhar. E João vai ter simplesmente diluído todo o patrimônio para terceiros, para laranjas, para testes de ferro. Não vai ficar nada para Maria e João vai continuar usufruindo de todo o patrimônio. Ok, isso acontece na vida real. Claro que isso é um exemplo simplista, mas isso acontece muito. Então, o que é que Maria pode fazer para evitar esse prejuízo? para evitar que ela tome essa rasteira? Pois bem, vou colocar de vermelho. Ela pode ajuizar a ação de divórcio e pedir logo no início da ação de divórcio uma tutela provisória de urgência cautelar. que cautelar seria essa, João? Uma cautelar de indisponibilidade de bens. Indisponibilidade de bens. Juiz, bloqueie o patrimônio, bloqueie o patrimônio que pertence ao casal, está aqui a documentação, tá, 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 porque a grave suspeita embasada em documentos, embasada em fatos muito bem descritos, que dá conta de que João está dilapidando o patrimônio, João está fraudando. Então, bloqueie o patrimônio por meio dos sistemas aos quais o poder judiciário tem acesso e enquanto a gente debate o divórcio e a partilha de bens, ninguém tem acesso, ninguém pode dispor, ninguém pode alienar patrimônio. O patrimônio vai ficar resguardado assegurando que ao final do processo, quando no momento da partilha de bens, ainda vai estar da mesma forma em que se encontra agora, evitando dilapidação, evitando alienação a terceiros, evitando que esse patrimônio seja desfeito por João. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência, cautelar. O meu pedido final é partilha de bens. O meu pedido cautelar é indisponibilidade dos bens agora para quando chegar no momento da partilha ser possível partilhar. esse é o exemplo 1. Beleza, meus caros? Vou dar o exemplo 2 agora e eu vou escrever aqui de verde que é o seguinte, nessa mesma ação de João e Maria, imagina que João e Maria tiveram dois filhos, Pedro e Débora, ok? E que Maria quando vai fazer o divórcio como João está na administração dos bens, João está na administração exclusiva dos bens, Maria que ficou com os filhos Pedro e Débora e saiu de casa quer requerer alimentos, só que ela não pode esperar o processo todo para receber valor a título de alimentos para dar para os meninos, ela precisa disso agora, o que é que ela vai requerer? Dentro da ação de divórcio, ela vai requerer uma tutela provisória de urgência antecipada, o meu pedido final é condene João a pagar alimentos no valor de 5 mil reais mensais aos filhos, só que eu não posso esperar o processo todo por isso, de modo que eu peço uma tutela provisória de urgência antecipada e eu peço o juiz obrigue João a desde já pagar 5 mil reais a título de alimentos para os seus filhos e lá ao final você me confirma este mesmo pedido vejam que eu não estou praticando um ato preventivo para assegurar um resultado eu estou antecipando para o agora o mesmo resultado que eu estou pedindo para o final por isso que não é uma cautelar é uma antecipada beleza galera pegaram aí exemplos de tutelas provisórias de urgência que estão previstas no artigo 300 do código de processo civil tutela provisória de urgência cautelar tutela provisória de urgência antecipada uma previne a outra satisfaz e tudo bem uma a cautela a outra antecipa dentro do mesmo processo nós podemos formular um requerimento de tutela provisória de urgência cautelar e um outro requerimento de tutela provisória de urgência antecipada eu posso acumular esses dois pedidos eu posso falar juiz indisponibilize os bens salvo a conta pessoal e determine que ele pague alimentos aos filhos é plenamente viável dentro do mesmo processo eu tenho dois pedidos de tutela provisória diferentes ainda pode ter um terceiro e com base na tutela da evidência já defira o divórcio liminar pronto matou matou a questão agora tecnicamente vocês tem que conhecer vocês tem que saber disso para vocês poderem vender esse produto para o cliente tá e ajudar o jurisdicionado a obter a tutela jurisdicional almejada me dá até calor esse exemplo vamos avançar artigo 301 do CPC a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto sequestro arrolamento de bens registro de protesto contra alienação do bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito isso meus caros é um rol exemplificativo de medidas cautelares e no código de processo civil passado no CPC de 73 que foi revogado por esse CPC de 2015 constituía as medidas cautelares típicas nós tínhamos procedimentos específicos para cada uma dessas cautelares no CPC passado revogado hoje em dia a lógica para as cautelares é a atipicidade a lógica é eu requerer a cautelar que seja mais adequada de forma atípica que seja mais adequada no caso concreto eu não preciso me encaixar em umas gavetas pré-determinadas eu posso criar uma gaveta que desde que seja legal desde que dentro da legalidade desde que encontre fundamento no sistema me entregue a melhor tutela juridicional a mais adequada tutela juridicional possível então a regra hoje é atipicidade portanto esse rol do artigo 301 é apenas um rol meramente exemplificativo eu vou formular um pedido de tutela provisória de urgência cautelar que pode até ser um arresto de bens mas eu não tenho um procedimento específico para isso procedimento é o mesmo para todas elas o que muda é o que eu estou requerendo beleza e para a gente finalizar esse bloco 302 a gente vai falar sobre um dos artigos mais importantes em termos de tutelas provisórias a gente vai falar agora eu vou até mudar a letra nós vamos falar agora sobre a responsabilidade civil do requerente de tutela provisória de urgência deixa eu só mudar aqui para a canetinha olha só responsabilidade civil eu disse que ia mudar a cor da letra aqui não mudei responsabilidade civil do requerente de tutelas provisórias preste atenção requerente de tutela provisória responde em caso de cessação da tutela antes deferida em caso de revogação da tutela antes deferida em caso de modificação sempre que em função do deferimento de uma tutela provisória caso essa tutela provisória seja derrubada em algum momento e caso ela tenha gerado prejuízo a parte contrária o requerente originário será obrigado a reparar aquele contra qual a tutela foi deferida então o artigo 302 do CPC ele versa sobre a responsabilidade civil do requerente de tutela provisória vamos ver aqui pois bem independentemente da reparação por dano processual que é outra história a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa se ou seja a parte requerente responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa requerida se inciso 1 a sentença lhe for desfavorável ou seja se a sentença lhe foi desfavorável significa que a tutela provisória não foi confirmada se a sentença lhe foi desfavorável significa que a sua tutela provisória de urgência requerida lá no começo do processo ela não foi confirmada no processo após o mérito após a tramitação processual integral o juiz entendeu que você não tinha direito inclusive que a tutela provisória está revogando nessa hipótese se a parte contrária que teve contra ela desde o início do processo uma tutela provisória a cumprir deferida e cumpriu e portanto teve custo para isso se ela demonstrar esse prejuízo ela vai cobrar de você requerente em outras palavras naquele exemplo de João e Maria que eu acabei de conversar com vocês sobre se ao final do processo Maria tiver contra ela uma sentença desfavorável portanto as suas tutelas provisórias não foram confirmadas e caso João prove que teve prejuízos em função de ter sido definido lá atrás essa tutela provisória ele João vai cobrar de Maria esses prejuízos salvo os alimentos porque os alimentos são irrepetíveis não há que se falar em devolução de valor a título de alimentos no Brasil esse é outro debate mas fiquem com essa também independentemente da reparação por dano processual a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias esses meios necessários para a citação são os requisitos dos artigos 319 e 320 requisitos da petição inicial tá incompletude de dados do réu na petição inicial e ausência de requerimento de obtenção desses dados caso não os tenha a teúdo 319 parágrafos ou seja quando você faz uma petição inicial você tem que colocar todos os dados possíveis para que seja possível ao poder judiciário a citação a realização da citação do réu tá então uma vez que você obteve uma tutela provisória em caráter antecedente se certifique de que você forneceu todos os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias porque senão você pode responder pelos prejuízos causados ao réu inciso 3 se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal mais tarde nos próximos blocos nós conversaremos sobre o artigo 309 do CPC que é um artigo que traz as hipóteses de cessação cessar mesmo a eficácia da medida e inciso 4 também pode haver responsabilidade civil do requerente de tutela provisória se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor ou seja se no mérito o autor não se sagra vencedor parágrafo único do artigo 302 a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível ou seja aquele que teve contra si uma tutela provisória de urgência cumpriu a tutela provisória de urgência ou seja a decisão produziu efeitos negativos em relação a essa pessoa se ela comprovar prejuízo ela vai cobrar da parte requerente da tutela provisória nos próprios autos por meio de cumprimento de sentença ou seja você não apenas pode perder o processo como você pode ter que pagar honorários comerciais e reembolsar os prejuízos da parte contrária que teve contra si durante algum tempo uma tutela provisória de urgência deferida ficam aqui nos incisos 1, 2, 3 e 4 mais as hipóteses do artigo 309 e isso amplia muito o espectro vocês vão ver nos próximos blocos as hipóteses hipóteses de responsabilização do requerente de tutela provisória beleza galera tema importantíssimo tomem cuidado e isso vão no capte independentemente da reparação por dano processual que é outra coisa tomem cuidado na hora de requerer uma tutela provisória em especial uma tutela provisória de urgência tomem cuidado se certifiquem de que de fato o cliente tem um bom embasamento porque se ela for derrubada em algum momento ou se ela não vier a ser confirmada na decisão definitiva vocês podem ser responsabilizados não vocês advogados a parte beneficiária num primeiro momento da tutela provisória de urgência beleza galera então por hoje é só no próximo bloco conversaremos sobre o artigo 303 e seguintes do CPC por hoje nós vamos encerrar aqui no artigo 302 bons estudos até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti